Aí galera, hoje o Jardim Botânico aqui foi contemplado com o trabalho de desratização Beleza? Tá aí ó, a galera colocando a armadilha aí Mostra pra vocês aí como é feito Tá montando a armadilha aí Beleza pessoal, finalizar por aqui pra gente continuar o trabalho aí ó Olha a galera aí, em ação Vamos lá, vamos nessa